Vamos lá, vamos lá todos, bora lá, de zero a dez, de zero a dez, de zero a dez, vamos lá, um, peraí, vou dizer um, eu digo um, você diz um, tá bom assim? Vamos lá, um, dois, três, cinco, sete, nove, dez, merece uma salva de palmas, a banda entra, o grupo marginal entra agora, olha que coisa linda que assim nos vem, como ficou bonito, eu vi isso aqui no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, eu sonhei com isso, um dia em Cacima de Vento, e hoje está sendo realidade, faça com o maior carinho, com o maior amor, porque eu amo essa terra, porque eu amo Cacima de Vento, e vocês me deram oportunidade para isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Um Pocket placem no Amazonas na promotora PRADEMOS Com merci. Vai mandar uma volta aqui devagarzinho. Mostrar para vocês movimentação aqui na praça. E tudo é foda-se. Vamos para cá. 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 Vamos para cá.